Simbora meu Brasil! Eu vou beber, comemorar Eu vou beber, comemorar A vitória nossa, o Brasil que vai ganhar Eu vou beber, comemorar A vitória nossa, o Brasil que vai ganhar Eita meu Brasil! Vem que vem com essa taça pra cá! E esse ano não perdi me acompanhar Vou beber o mês inteiro, não tem um dia pra parar Vou começar no primeiro jogo da Copa Vou pra fogueira de gota, vou beber, comemorar Vai meu Brasil, conquista o exa O Brasil tá em festa, traz a taça pra cá Vai meu Brasil, conquista o exa O Brasil tá em festa, traz a taça pra cá Eu vou beber, comemorar Eu vou beber, comemorar A vitória nossa, o Brasil que vai ganhar Eu vou beber, comemorar Salva a fação eighty-feine boi Graças a taça pra cá Vem, 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 meu bem Deixa eu te dar um beijo, eu não conto pra ninguém Faz tanto tempo que eu quero beijar sua boca Só de pensar, fico louca, doidinha pra te amar Vamos deixar de tanto mimimi Chega aqui perto de mim, deixa logo eu te amar Vem, 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 meu bem Deixa eu te dar um beijo, eu não conto pra ninguém Vem, 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 meu bem Deixa eu te dar um beijo, eu não conto pra ninguém Faz tanto tempo que eu quero beijar sua boca Só de pensar, fico louca, doidinha pra te amar Vamos deixar de tanto mimimi Chega aqui perto de mim, deixa logo eu te amar Vem, 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 meu bem Deixa eu te dar um beijo, eu não conto pra ninguém Vem, 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 meu bem Deixa eu te dar um beijo, eu não conto pra ninguém Deixa eu te dar esse beijo, meu bem E tome ele forró O galo já cantou, eu ainda não dormi O forró está animado, eu não tenho pressa pra sair Ainda tem muito rico, o fomeiro tá de pé Hoje aqui nesse salão tá sobrando mulher Chega Zé, só não dança quem não quer Chega Zé, só não dança quem não quer Chega Zé, só não dança quem não quer O forró está animado, tá sobrando mulher Eita quanta mulher retada nesse salão O forró está animado, tá sobrando mulher O forró está animado, eu não tenho pressa pra sair Ainda tem muito rico, o fomeiro tá de pé Hoje aqui nesse salão, só não dança quem não quer Chega Zé, só não dança quem não quer Chega Zé, só não dança quem não quer O forró está animado, tá sobrando mulher Eita porró gostou Chega Zé, só não dança quem não quer O forró está animado, tá sobrando mulher Alô, mundinho dos teclados Chega pra cá que tem mulher de sombra, meu cumpade Uracão da Viluzinha, contado para show, é o 075-999-2358-26 Chega pra cá minha gente, o forró vai começar Bote fogo na fogueira, o sulfoneiro vai tocar Já tem milho assado e quentão pra nós tomar Bota o sol da rojão, bota o milho pra raçar No balanço da safona, hoje eu vou me balançar No calor dessa fogueira, hoje eu vou me esquentar No balanço da safona, hoje eu vou me balançar No calor dessa fogueira, hoje eu vou me incendiar Eu vou me incendiar, eu vou me incendiar No balanço da safona, hoje eu vou me balançar Eu vou me incendiar, eu vou me incendiar Chega pra cá minha gente, o forró vai começar Chega pra cá minha gente, o forró vai começar Bote fogo na fogueira, o safoneiro vai tocar Já tem licor gelado e quentão pra nós tomar Pode soltar rojão, bota o milho pra arrastar No balanço da safona hoje eu vou me balançar No calor dessa fogueira hoje eu vou me incendiar No balanço da safona hoje eu vou me balançar No calor dessa fogueira hoje eu vou me incendiar Eu vou me incendiar, eu vou me incendiar Chega pra cá minha gente, o forró vai começar Eu vou me incendiar, eu vou me incendiar Chega pra cá minha gente, o forró vai começar Eita forró gostou! Alô, Jota Barros, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães Furacão da Velocinha, puxa o polo e mudiu nos teclados Arrasta o pé no chão, arrasta o pé no chão Vamos viajante pro rapa da mina são Arrasta o pé no chão, arrasta o pé no chão Vamos viajante pro rapa da mina são E esse rapa já é a tradição, comida e cachaça sem gastar nenhum tostão E esse rapa já é a tradição, comida e cachaça sem gastar nenhum tostão Durante o dia tem uma ração, todo mundo dançando é grande a curtição E quando cai a noite aumenta a animação Tem banda tocando na pronta da mina são Arrasta o pé no chão, arrasta o pé no chão Vamos tomar cachaça e dançar o porrozão Arrasta o pé no chão, arrasta o pé no chão Vamos tomar cachaça e dançar o porrozão É rapa que fala né, é rapa da mina são Simbora que tá gostoso demais Quer ir mais? Quer ir mais? Eu vamo se apresse que eu já vou O rapa da mina são Já começou Quer ir mais? Eu vamo se apresse que eu já vou O rapa da mina são Já começou Arrasta o pé no chão, arrasta o pé no chão Vamos viajar com o rapa da mina são Arrasta o pé no chão, arrasta o pé no chão Vamos viajar com o rapaz da minha nação Arrasta o pé no chão, arrasta o pé no chão Vamos viajar com o rapaz da minha nação Eita, rapaz, animado! Furacão da Bilucinha! Furacão da Bilucinha, alô, fundindo os teclados Alô, meu prefeito, Alciel Oliveira, da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, o prefeito do povo Forrós tá animado, veja só que animação A galera está dançando, dando viva São João Viva São João, viva São João No balanço do forró, vamos tirar o pé do chão Viva São João, viva São João No balanço do forró, vamos tirar o pé do chão E tome-lhe forró, e tome-lhe forró Chega pra cá, minha gente, vamos arrochar o nó E tome-lhe forró, e tome-lhe forró Chega pra cá, minha gente, vamos arrochar o nó Eita, vamos arrochar o nó, meu filho, vamos Forrós tá animado, veja só que animação A galera está dançando, dando viva São João Viva São João, viva São João No balanço do forró, vamos tirar o pé do chão Viva São João, viva São João No balanço do forró, vamos tirar o pé do chão Viva São João, viva São João No balanço do forró, vamos tirar o pé do chão E tome-lhe forró, e tome-lhe forró Chega pra cá, minha gente, vamos arrochar o nó E tome-lhe forró, e tome-lhe forró Chega pra cá, minha gente, vamos arrochar o nó O estralo do foguete anuncia o São João A raia tá enfeitado e tem muita animação Tem milho assado, tem licor e tem quitão Dá um empurra-purra, mas não rola confusão Não rola confusão, não rola confusão No balançado do chote e na pisada do baião Não rola confusão, não rola confusão No balançado do chote e na pisada do baião Não rola confusão, não rola confusão No balançado do chote e na pisada do baião Eita que esse porra tá animado, menino O estralo do foguete anuncia o São João A raia tá enfeitado e tem muita animação Tem milho assado, tem licor e tem quentão Cal e furra, furra, mas não rola confusão Não rola confusão, não rola confusão No balançado do chote e na pisada do baião Não rola confusão, não rola confusão No balançado do chote e na pisada do baião Furacão da biluzinha, contato para show É o 0759-9923-5826 Alô, JTMC, segurança! Choveu, choveu, riacho correu Maria de teimosa tentou passar, mas não deu Segura a Maria no pau do Ujoá Segura a Maria pra água não te levar Segura a Maria no pau do Ujoá Na parte mais grossa pra ela não quebrar Segura a Maria no pau do Ujoá Segura a Maria e espera a água baixar Segura a Maria no pau do Ujoá Na parte mais grossa pra ela não quebrar Segura a Maria Toma cuidado que essa água te carrega, mulher Choveu, choveu, riacho correu Maria de teimosa tentou passar, mas não deu Segura a Maria no pau do Ujoá Segura a Maria pra água não te levar Segura a Maria no pau do Ujoá Segura a Maria pra água não te levar Segura a Maria no pau do Ujoá Na parte mais grossa pra ela não quebrar Segura com força, Maria Eita Zequinha Cuidado com essas pregas, menina Zequinha dançou tanto que suas calças se lascou Não tinha nenhuma estrega, mas não adiantou Quando Zequinha dançava, a estrega se abriu Cadinha do Zequinha até o saponeiro viu O saponeiro viu, o saponeiro viu A estrega do Zequinha quando ela se abriu Eita, Ritinha, costura esse negócio direito, mulher Zequinha dançou tanto que suas calças se lascou E tinha nenhuma entrega, mas não adiantou Quando Zequinha dançava, suas pregas se abriu Cadinha do Zequinha até o saponeiro viu O saponeiro viu, o saponeiro viu A estrega do Zequinha quando ela se abriu O saponeiro viu, o saponeiro viu A estrega do Zequinha quando ela se abriu O saponeiro viu, o saponeiro viu O saponeiro viu, o saponeiro viu As pregas do Zequinha quando ela se abriu Eita, Zequinha, menino, que situação Furacão da Viluzinha, que ritmo de forró Alô, vereador, professor Dani Ontem eu bebi só pra te esquecer Eu morro de cachaça, mas não volto pra você Ontem eu bebi só pra te esquecer Eu morro de cachaça, mas não volto pra você Chora coração, sofre coração Eu morro de cachaça, mas não volto não Chora coração, sofre coração Eu morro de cachaça, mas não volto não Eu te perdoei uma, duas vezes Três já é demais, apaga pelo que fez Eu te perdoei uma, duas vezes Três já é demais, apaga pelo que fez Chora coração, sofre coração Eu morro de cachaça, mas não volto não Chora coração, sofre coração Eu morro de cachaça, mas não volto não Ele vem com a bilucinha Ontem eu bebi, só pra te esquecer Tem um rumo de cachaça, mas não volto pra você Ontem eu bebi, só pra te esquecer Tem um rumo de cachaça, mas não volto pra você Chora coração, sofre coração Tem um rumo de cachaça, mas não volto Chora coração, sofre coração Tem um rumo de cachaça, mas não volto Eu te perdoei, uma, duas, três Três já é demais, vai pagar pelo que fez Eu te perdoei, uma, duas, três Três já é demais, vai pagar pelo que fez Chora coração, sofre coração Tem um rumo de cachaça, mas não volto Chora coração, sofre coração Eu morro de gachaça, mas não volto não Pedro chegou em casa com a cara cheia Andou quebrando tudo em tempo de batadeia E Maria gritava socorro vizinha Ô Pedro, bote o facão na Bahia Tu já deu uma lapada na bochecha de Maria Ô Pedro, bote o facão na Bahia Tu já deu uma lapada na bochecha de Maria Cuidado com esse facão, bê Olha que tu faz besteira Pedro chegou em casa com a cara cheia Andou quebrando tudo em tempo de batadeia E Maria gritava socorro vizinha Ô Pedro, bote o facão na Bahia Ô Pedro, bote o facão na Bahia Tu já deu uma lapada na bochecha de Maria Ô Pedro, bote o facão na Bahia Huracão da veluzinha Vem, chama que é sucesso Huracão da veluzinha Alô Gabriel, estúdio Aquele abraço Ei, tô no outro lugar Eu sei que já é tarde, tá na hora de fechar Eu sei que eu já tomei, já ia sair deira Mas se você deixar, vou beber a noite inteira Deixa com cair Que eu vou pagar em dor Tudo que eu vou comer Pode até baixar O volume do som Com visão não reclamar Ei, tô no outro bar Traz mais uma aí Que eu agora vou tomar Se quiser adiantar Não pode vir que eu vou pagar Huracão da veluzinha Em ritmo de forró Ei, tô no outro lugar Eu sei que já é tarde, tá na hora de fechar Eu sei que eu já tomei, já ia sair deira Mas se você deixar, eu bebo a noite inteira Deixa com cair Que eu vou pagar em dor Tudo que eu consumir Pode até baixar O volume do som Com visão não reclamar Ei, tô no outro bar Traz mais uma aí Que eu agora vou tomar Se quiser adiantar Não pode vir que eu vou pagar Alô, Jamaica Moreno Alô, minha galera de São Tonto E um de Jesus Cruz das almas Tô chegando Alô, Gabriel Estúdio Alô, nego pancadão Aqualiza quer sucesso Alô, nego pancadão Meu coração está correndo perigo Meu coração está correndo perigo Levou um tiro de sorridão Está sofrendo de amor e paixão Vem! Alô, compito Meu coração está correndo perigo Levou um tiro de sorridão Está sofrendo de amor e paixão Ele já não me entende nem lê minhas mensagens Até me bloqueou no seu WhatsApp Por favor, resolve essa situação Se ele não voltar Se ele não voltar eu vou me embriagar E acabar de vez com essa paixão Vem com a filuzinha Estou no nível máximo de sorridão E vai! Tomem-lhe sucesso Alô, Maria Donjera Na cidade de Araci, Bahia Alô, meu coração está correndo perigo Levou um tiro de sorridão Está sofrendo de amor e paixão Alô, compito Meu coração está correndo perigo Levou um tiro de sorridão Está sofrendo de amor e paixão Ele já não me entende nem lê minhas mensagens Até me bloqueou no seu WhatsApp Por favor, resolve essa situação Vem! 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 Se ele não voltar eu vou me embriagar E acabar de vez com essa paixão Estou no nível máximo de sorridão Eita, bilocinha estourada papai Contato para choféu 0759-9923-5826 Uracão da Bilucinha Contato para choféu 0759-9923-5823-5823-58-23-5! A fogueira tá queimando, o forró tá começando Sou foneiro, puxo o colo e que a galera quer dançar É noite de São João e não tem hora pra parar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Me dá um beijinho, me dá um beijinho Vem lá no escurinho para a gente namorar Me dá um beijinho, me dá um beijinho Sou foneiro, puxo o colo e que a galera quer dançar Vou cair na brincadeira e não tem hora pra parar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Vou cair na brincadeira e não tem hora pra parar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Me dá um beijinho, me dá um beijinho Vem lá no escurinho para a gente namorar Me dá um beijinho, me dá um beijinho Sou foneiro, puxo o colo e que a galera quer dançar A fogueira tá queimando, o fórum tá começando Sou foneiro, puxo o colo e que a galera quer dançar É noite de São João e não tem hora pra parar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Me dá um beijinho, me dá um beijinho Vem lá no escurinho para a gente namorar Me dá um beijinho, me dá um beijinho Sou foneiro, puxo o colo e que a galera quer dançar Vou cair na brincadeira e não tem hora pra parar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Vou cair na brincadeira e não tem hora pra parar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Me dá um beijinho, me dá um beijinho Vem lá no escurinho para a gente namorar Me dá um beijinho, me dá um beijinho Sou foneiro, puxo o colo e que a galera quer dançar Alô, Márcio Mota, vem indo pro Robodó Já é a tradição, já é a tradição A fogueira de cair na noite de São João Já é a tradição, já é a tração A fogueira de cair na noite de São João Meu castelo é enfeitado e tem coisa de fatura Mas o Zé tá de hoje na rapadura Meu castelo é enfeitado e tem coisa de fatura Mas o Zé tá de hoje na rapadura A rapadura é doce, mas a rapadura é dura Dizendo ele que ela é a sua cura Mas a rapadura é doce, a rapadura é dura Dizendo ele que ela é a sua cura Deixa o castelo cair, deixa o castelo cair Seguro o zé, não deixa o zé subir Deixa o castelo cair, deixa o castelo cair Seguro o zé, não deixa o zé subir Meu castelo é enfeitado e tem coisa de fartura Mas o zé só quer a rapadura O meu castelo é enfeitado e tem coisa de fartura Mas o zé tá de noina rapadura Deixa o castelo cair, deixa o castelo cair Seguro o zé, não deixa o zé subir Deixa o castelo cair, deixa o castelo cair Segura o Zé, não deixa o Zé subir Alô Pedro da Embaça, aquele abraço Meu castelo é enfeitado, tem coisa de fartura Mas o Zé tá de oi na rapadura Meu castelo é enfeitado, tem coisa de fartura Mas o Zé tá de oi na rapadura Deixa o castelo cair, deixa o castelo cair Segura o Zé, não deixa o Zé subir Deixa o castelo cair, deixa o castelo cair Segura o Zé, não deixa o Zé subir Deixa o castelo cair, deixa o castelo cair Segura o Zé, não deixa o Zé subir Deixa o castelo cair, deixa o castelo cair Segura o Zé, não deixa o Zé subir Meu castelo é enfeitado e tem coisa de fartura Mas o Zé tá de hoje na rapadura Meu castelo é enfeitado e tem coisa de fartura Mas o Zé tá de hoje na rapadura A rapadura é doce, mas a rapadura é dura Dizendo ele que ela é a sua cura Mas a rapadura é doce, mas a rapadura é dura Dizendo ele que ela é a sua cura Deixa o castelo cair, deixa o castelo cair Seguro o Zé, não deixa o Zé subir Seguro o Zé, não deixa o Zé subir O Zé arrancou manjoca, deu pra Maria ralar Maria bote na roda pra fazer a tapioca A tapioca é boa, é gostosa pra danar Eu aprovo, quem não comeu vai gostar A tapioca é boa, é gostosa pra danar Eu aprovo, quem não comeu vai gostar Ô Maria rala, rala a mandioca Rala a mandioca na roda pra fazer a tapioca Ô Maria rala, rala a mandioca Rala assim, rala a grossa pra fazer a tapioca Ô Maria rala, rala a mandioca Rala a mandioca na roda pra fazer a tapioca Ô Maria, rala, rala a mandioca Rala a piri, rala a broça pra fazer a tapioca Alô, Valtério, Serrinha, Bahia O Serra com a mandioca deu pra Maria ralar Maria, bote na roda pra fazer a tapioca A tapioca é boa, é gostosa pra danar Quem comeu, aprovou, quem não comeu vai gostar A tapioca é boa, é gostosa pra danar Quem comeu, aprovou, quem não comeu vai gostar Ô Maria, rala, rala a mandioca Rala a mandioca na roda pra fazer a tapioca Ô Maria, rala, rala a mandioca Rala a mandioca na roda pra fazer a tapioca Rala a mandioca na roda pra fazer a tapioca Rala, 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 rala rala, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL